Enrola o pé, o peito e o gogó Se tu vacilar, vai virar um faraó Se tu vacilar, vai virar um faraó Enrola o pé, o peito e o gogó Se tu vacilar, vai virar um faraó Se tu vacilar, vai virar um faraó Enrola o pé, o peito e o gogó Se tu vacilar, vai virar um faraó Se tu vacilar, vai virar um faraó Se tu vacilar, vai virar um faraó